Você já deve ter conhecido alguém assim. Aquele menino esquisitão que tenta se enturmar com várias turmas diferentes, mas não consegue. Ele tem um cheiro estranho, um olhar meio perturbador, um sorriso psicopata. Muito desajeitado para ser bom nos esportes, muito burro para se enturmar com os nerds, muito cegão para se enturmar com os bagunceiros e muito assustador para ser acolhido pelas meninas. Aí ele se isola e convence a si mesmo que ele está sozinho porque ele é superior. Todos na classe são imbecis. Ele é que está sempre certo. Enquanto todos brincam e dão risada, ele fica sentado num canto, pensando numa maneira de se vingar desses imbecis que não enxergam a grandeza dele. Se essa postura é patética num menino de 11 anos, imagina um ministro do Supremo. Hoje eu ouvi na internet que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que a internet deu voz aos imbecis. Se não fosse a internet, eu não teria visto isso. As plataformas, a internet deu voz aos imbecis. Pois é, a internet dá sim voz aos imbecis, mas também dá voz ao povo, a gente muito inteligente, a pessoas que discordam do Supremo e acho que são esses últimos que realmente incomodam o Alexerxes. E que maravilhoso seria se os imbecis estivessem só na internet? Esses dá para ignorar fácil. O que realmente preocupa o povo são os imbecis que ocupam cargos de poder, como os da corte que deveria ser a de máxima justiça desse país. Alexandre, como um menino esquisito e sem amigos da classe, já percebeu que ninguém na internet gosta dele. Então faz o que todo isolado que é vaidoso faz. Desqualifica todo mundo que o rejeita. Chama de imbecil. Autoritários lamentando que outros tenham voz não há novidade alguma. É um traço comum a todo regime que tenta sufocar opiniões contrárias, como a Coreia do Norte, a China, a Venezuela e Cuba. A voz do povo, segundo a jurisprudência de uma elite autoritária, incomoda demais. Primeiro ao ponto de ser criminalizada. Depois ao ponto de ser desqualificada como uma idiotice. Segundo essa elite, só ela, especialista, deve se manifestar, orientar e prender a voz popular. Isso já foi admitido com todas as letras por um colega do Alexaxes, Dias Toffoli, que declarou em entrevista que os ministros do Supremo são os editores do povo, ou seja, decidem o que o povo pode ou não publicar. Engraçado, eu não me lembro de ver uma lei que dê esse poder a eles em nenhuma parte da Constituição Federal. O que eu tenho visto com muita frequência são os caras que se dizem a encarnação da democracia na terra, atacando as opiniões do povo. Para eles, o povo é antidemocrático. Os ministros e ex-ministros do STF recebem um salário de R$ 39 mil de forma vitalícia, mesmo após saírem do cargo, continuam recebendo. Isso fora as mordomias. Os imbecis, como chama Moraes, são quem paga esses salários. Bom, pelo menos com essa grana, ele vai ter uma diferença em relação ao menino rejeitado da classe. Vai poder comprar amigos. As plataformas, a internet, dê voz aos imbecis. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.